Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E clamando sem cessar. Hoje nós vamos estar realizando o sexto jejum da restauração em todos os nossos templos. Eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às 15 horas, abrindo esse jejum. E tenho certeza que vai ser mais um grande trabalho, um grande evento de vitórias, de milagres. Eu creio nisso. Vem buscar a Deus. Olha o que diz aqui em números 22, no 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é o que aconteceu com Balaão, quando tomou a direção errada. Deus disse a ele para não acompanhar os líderes de Moab, para não aceitar nenhuma proposta. Enfim, Deus deu uma ordem, deu uma direção e ele seguiu outra. E aí o anjo do Senhor se colocou na frente dele. E ele, sem discernimento nenhum, não viu o que estava acontecendo, mas o seu animal, a jumenta, viu. E foi se desviando do anjo. Até que chegou num ponto que não tinha para onde ir, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Ao ponto dela deitar a jumenta. A falta de discernimento desse homem era tão grande, a falta de visão, que quando Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com ele, ele conversou com ela como se fosse uma coisa normal. Está aqui, ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu lhe fiz para você me bater, bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo? Quem dera eu tivesse uma espada nas mãos, eu a mataria agora mesmo? Você vê que ele estava tão cego, que ele já estava conversando com a jumenta e não se dava conta de toda a loucura, o desequilíbrio daquela situação. Ela saiu daquela direção, da direção que ele achava que ele tinha determinado seguir. e foi, 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 e ele batia nela, mas ele não via que era um anjo que estava ali na frente, impedindo ele de passar, de continuar naquela direção. Então, até que ficou numa situação que não dava nem para, nem, não dava para ir nem para a direita, nem para a esquerda. E aquilo, por mais que ele julgasse ser uma coisa errada, estava tudo errado, estava, era certo. Porque Deus estava impedindo dele continuar numa direção errada, que ele não se agradava e assim por diante. Então, preste bastante atenção nisso. Talvez hoje, na mesma situação, você vive uma situação como a do Balaão. Você tomou uma direção errada, Deus não está nessa direção, nesse caminho, nessa escolha, nessa decisão. Deus não está, Deus nunca esteve. Preste atenção nisso. Deus não está nessa decisão, nessa escolha, nessa atitude que você tomou, nesse caminho. Não, nunca, não está e nunca esteve. E você insistiu. E o Senhor trabalhou para te fazer voltar, como foi com o Balaão. Ele trabalhou para você não continuar. Mas você, quanto mais a jumenta se desviava, mais ele batia na jumenta. Talvez esse seja o seu caso. Às vezes uma coisa não dava certo, aos teus olhos, mas na verdade era Deus lutando para te fazer voltar, para a direção certa, mas aos seus olhos não estava dando certo. E aí você, na força do braço, tentava mais uma coisa, criava mais um meio, quer dizer, e batia na jumenta. E batia na jumenta. Só que agora você chegou numa posição que você não tem para onde se mexer. Acabou. Agora não tem para onde ir. Não dá para ir nem para a direita, nem para a esquerda. E agora a coisa agravou mesmo. Está feia. Você está em pânico já. Em desespero. Porque você não tem como se mover. Até agora, você lutou de um jeito, lutou de outro, bateu na jumenta e tentou fazê-la voltar e fez que fez. Só que não tem. Agora já chegou no limite. Não tem mais o que fazer. Você já está numa situação que não dá nem para se mover nem para a direita, nem para a esquerda. É o fim da linha. Entendeu? Se você está aí numa situação que você não tem mais para onde se mexer. Nem para a direita, nem para a esquerda. Acabou. Fim da linha. É Deus. Agora você só tem uma saída. Se voltar para Deus. Se quiser sair dessa situação. Se voltar para Deus. E sabe? Cada vez que a jumenta se desviou, foi um livramento para a vida do Balaão. Porque, olha aqui o que o anjo falou. A jumenta me viu no 33. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. A jumenta estava com mais crédito do que o profeta. Com mais crédito. O anjo disse que teria poupado a jumenta, mas não teria poupado o profeta. Porque ele estava errado, na direção errada, fazendo o que Deus tinha dito, não faça. Ele estava ali aceitando uma proposta absurda. Ele manifestou um espírito corrupto. O Balaão não tinha caráter. Era um homem corrompido, sem temor. E realmente pagou um preço muito alto na vida dele, pelas atitudes dele. Então, eu penso que você deve parar agora e analisar essa situação. Porque, como Balaão, você agora não tem mais para onde se mover. Agora Deus te fez parar mesmo. Agora você só tem uma saída. Ouvir a Deus, que foi o que aconteceu aqui. Você só tem uma saída. Buscar a Deus, ouvir a Deus, se prostrar diante de Deus. Se voltar para Deus. Porque quando Deus diz não para uma coisa, você pode fazer de tudo. De tudo. Algumas situações, até na força do braço, você até consegue contornar momentaneamente. Mas aquilo está fadado ao fracasso. Porque está sem a benção de Deus. Está fora da benção de Deus. Quando uma coisa está fora da benção de Deus, ela já está fadada ao fracasso. Entendeu? Não tem como ir além. Você já está como Balaão, possivelmente. Não consegue se mover nem para a direita nem para a esquerda. Então, você só tem uma saída. E preste atenção nisso. Se humilha diante de Deus enquanto você tem tido oportunidade. Porque você sabe, você tem mais do que ninguém. Sabe bem o quanto você lutou para fazer um monte de coisa dar certo. E elas deram errado. Você já tentou de tudo, já fez de tudo. E cada dia que passa, você está descendo mais. Então, você já, se você for um pouco inteligente, não precisa nem de muito, e olhar a tua situação, você vai ver que desse tempo para cá, num curto espaço de tempo, você tem descido, descido, descido. Então, se você não se voltar para Deus, se você acha que está ruim, então você pode chegar à conclusão que você ainda pode descer um pouco mais. E isso pode piorar. Está ruim? Está desesperador? Mas, nada é tão ruim que não possa piorar. Isso pode ficar pior. Aqui, a jumenta começou a se desviar. Se desviando, chegou um ponto dela deitar. Chegou um ponto de não ter para onde se mexer, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela deitou. Ela deitou. Então, eu creio que Deus está falando com você, e você precisa, agora, acima de tudo, ouvir a Deus, e se humilhar diante dele, para que o mal não cause, porque até hoje, com todas as perdas, ainda Deus tem preservado a tua vida. Talvez aí os seus. Deus tem preservado. Deus tem te guardado. Com todas as perdas, Deus tem preservado a tua vida. Então, se volta para Deus, enquanto você tem tido oportunidade. Você tomou, admita, não seja, não adianta, você pode gritar, espernear, quebrar as coisas, falar mais asneiras, do que já falou na tua vida. Você pode, fazer o que você quiser. Só que quem endureceu contra Deus e teve paz? Ninguém. Então, você pode fazer o que quiser. Não tem saída. Você vai ter que aceitar, se quiser, viver. E não sofrer um baque ainda maior na tua vida. Você tomou o caminho errado, você fez besteira com a tua vida, você tomou a decisão e a atitude errada, você vem fazendo uma coisa errada atrás da outra, você achou que ia poder construir uma casa na areia e você não pode, a Bíblia diz que não. Você fez escolhas erradíssimas na tua vida. Você agiu com ingratidão, com injustiça. você fez o que não devia. Você trocou o certo pelo errado. Entendeu? Então, em nome de Jesus, você já não tem mais para onde ir. Mas se você já chegou nessa situação de não ter como se mexer, você sabe que do jeito que as coisas têm caminhado, só piorando, pode piorar mais. Se humilha, porque, olha, eu não sei quem é você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece bem. Eu não sei quem você é. Mas Deus sabe. Então, preste bem atenção. Deus está falando com você, com alguém específico. a tua situação já está grave. Se arrependa e se volte para Deus. Você já tem vivido dores grandes. Mas se você não se humilhar, até porque você, como Balaão, Balaão era um profeta. Então, você tem total consciência do que é certo e do que é errado. você sabe o que deve ou não fazer. E você tomou a direção errada. Você tem feito uma besteira atrás da outra, o que é pior. Você certamente, como se corrompeu, corrompeu outras pessoas. Então, a escolha que você tomou foi errada. Ela não deu certo antes e ela não vai dar certo. Compreendeu? Ela não vai dar certo. Você pode orar, jejuar, fazer o que você quiser. Você está fora da direção de Deus. E quando Deus diz não, Ele não vai te dizer um sim. Ele não vai mudar de ideia. Você tomou a direção errada. Se volta para Deus enquanto você tem tido oportunidade, você tem vida. Você pode recomeçar. Ainda há tempo de você refazer a tua vida, a tua família. Mas corre. Não demora. Não continua nesse estado aí. Como balaão, você já não tem mais para onde se mover. A jumenta já deitou. Em nome de Jesus. Deus já tem te dado muitos livramentos como deu a balaão. por três vezes Ele foi livre. Deus tem te dado livramentos de coisas piores não acontecer. Então chega. Se humilha diante de Deus enquanto você tem oportunidade. E esse programa é uma grande oportunidade, é uma porta de vitória para você. Agarra. Em nome de Jesus, pega agora. Se você crer e quiser orar comigo, eu volto já para orarmos. Seu Ivo, Simone, como que era a vida de vocês antes de assistir o programa Mudança de Vida e viver a fé que vocês vivem hoje? Era muito fraco. A gente desistia das coisas muito fácil. Entendeu? Mas hoje a gente já está com um espírito bem mais forte, diferente, porque a gente conseguiu pegar esse espírito. A gente mudou. por intermédio dessa fé, desse espírito, assistindo o programa, o que aconteceu na vida de vocês vivendo isso? Aconteceu muita diferença, muitos milagres aconteceram na nossa vida. Aconteceu vitórias, a gente mudou espiritualmente, a gente cresceu, cresceu muito mesmo espiritualmente e a gente aconteceu vitórias que a gente teve como na Casa da Justiça. Hoje nós não temos mais dívidas, Deus nos honrou, nós pagamos todas as dívidas, hoje nós compramos tudo à vista, Deus nos honrou grandemente. O senhor dizia também agora que o senhor tinha dívidas no cartão de crédito e não conseguia se livrar. Não conseguíamos se livrar, mas Deus deu a vitória orando, jejuando, perseverando e tomando posse da vitória. Deus deu a vitória e hoje nós não devemos mais nada a ninguém. A causa na Justiça é que há 10 anos Deus concretizou a vitória por intermédio da fé, da oração, daquilo que aprendeu aqui. Sim, 10 dias nessa campanha da restauração Deus deu a vitória. Primeiro meu marido ligou pra cá e foi dirigido pelo Disque Vida, a irmã disse como nós deveríamos orar, conforme Lucas 18. Aí a gente ficou firmado na palavra e a vitória veio. É importante ressaltar pra essas pessoas que nos assistem agora que vocês são de que cidade? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês vivem essa fé assistindo somente por intermédio do programa Mudança de Vida? Somente pela televisão. A restauração foi completa? Completa, graças a Deus. A senhora também me dizia que vocês viviam uma outra fé, viviam em outro templo, em uma outra religião. Sim, há 4 anos nós frequentávamos, mas era uma fé totalmente emocional, espiritual, não tinha resultado nenhum. Aí eu orei e pedi pra Deus que nos mostrasse a porta onde ele nos queria congregando. Aí Deus me mostrou a bispa na televisão. Aí eu assisti, ele não tinha condições de assistir, eu anotava toda a pregação e depois eu passava pra ele. assim a gente pegou o espírito, pegou essa fé, aprendeu como é manifestar a fé e aí estamos nessa perseverança em nome de Jesus. A senhora dizia também que a senhora, quando a bispa falava andar no espírito, viver pela fé, antes a senhora não entendia. Não entendia, mas aí eu entrava em oração e pedia pra Deus me revelar, me dar um entendimento do que que era. Aí de tanto bater, Deus foi me abrindo ao nosso entendimento e a gente entendeu. Participam de todos os propósitos de jejum e oração? Tanto os que a igreja faz como nós fizemos em casa. Nós mesmos em casa a gente faz por conta dos jejuns e Deus está honrando grandemente. Abençoado. Abençoado, totalmente abençoado. Qual que é a importância pra vocês em viver essa fé, em assistir o programa Mudança de Vida hoje? Primeiramente, eu entendi assim, se nós hoje não vivermos essa fé, a gente não vai ser salvo. Esse é o detalhe de tudo. e a gente não vai viver o melhor dessa terra que é o que Deus promete em sua palavra. O que vocês têm a dizer a essas pessoas que nos assistem agora que vêem o depoimento de vocês, vocês vieram de longe a outro estado pra vir aqui participar da reunião, contar o depoimento e ver a mudança, a transformação, o espírito de vocês. O que vocês têm a dizer pra essas pessoas que nos assistem agora? Que olhem a bispa, que perseverem no que quer, no sonho, e não desistam que Deus vai honrar. Busquem a Deus que Deus vai dar vitória. Vale a pena essa pessoa vier aonde ela estiver pra vir buscar, pra viver essa fé, pra beber desse espírito? Claro que sim mesmo, que não tenha condições hoje, né? Olha que Deus vai dar as condições como Ele criou os meios pra nós hoje estarmos aqui. A senhora dizia também que a senhora trouxe à existência aquilo que não existia. A senhora já se enxergava comprando a passagem aérea pra vir a São Paulo participar, tudo pela fé. Tudo pela fé. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra vocês? É o nosso alicerce hoje, a nossa força. A gente quer crescer espiritualmente, tem muito pra aprender, mas a gente vai buscar em Deus e vai procurar, se acrescentar, buscar, aprender, evoluir espiritualmente. Abençoada. Jesus abençoado. Feliz. Feliz. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Sexto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Sexto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida e peço que essa palavra possa impactá-la e que o espírito de temor domine a vida dela. Que o que estava bloqueando o entendimento dela seja tirado e que ela vença o espírito do orgulho, da arrogância, que é uma força diabólica para roubá-la e levá-la a insistir ainda numa situação, numa direção que o Senhor já disse não. Não. E se ela continuar insistindo, certamente, se as coisas já têm ficado muito ruins, elas vão piorar. Que essa pessoa possa ver com nitidez, discernir tudo o que está acontecendo com ela, o que o Senhor espera dela, a direção que o Senhor está lutando para colocá-la, o que o Senhor está lutando para livrá-la, porque talvez ela não está entendendo que o Senhor está lutando para dar a ela um grande livramento, ela está tentando fazer uma coisa errada, dar certo, uma coisa que não é bênção funcionar, ela está lutando de todas as maneiras, como o balão, batendo na jumenta e batendo e batendo, para fazer uma coisa errada, dar certo, uma coisa que é maldita, funcionar, mas o Senhor tem é bênção, o Senhor não tem problema, maldição, encrenca para ela e se ela continuar nessa direção e que é o que eu sinto que o Senhor está falando com alguém, ela vai pegar e encrenca e o Senhor está lutando para ela entender, o Senhor está lutando para que ela entenda e está lutando para livrá-la. Ó Deus de Israel, que essa mensagem entre e transforme essa vida e que ela seja movida e resgatada para a glória do teu nome. Abençoa lares, famílias e todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevida, twitter, eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres, saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu abençoo a todos que oram comigo. Ó meu Deus, visita lares e famílias, transforma, salva e liberta. Cobre a todos com teu sangue, manifesta o teu poder. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, que sejam prosperados e abençoadas essas pessoas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Visita cada um com poder, meu Deus. É o que eu agradeço. Obrigada Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Muito bem, se você quiser ligar, anote o número do nosso Disque Vida, o nosso número mudou e eu gostaria muito que você anotasse o novo telefone. É 0 operadora 11 3296 9449. Eu vou repetir, é 0 operadora 11 3296 9449. Se quiser ligar, fique à vontade. Deus está buscando por você. Se volte para ele. Eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às 15 horas, abrindo o jejum da restauração e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Se mova aí, se levante e venha buscar o Senhor. Esteja entre nós. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. o sexto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? a família, a família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Sexto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos juntamente com a Palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Amém. 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 Existe um rencontraster. Amém. O que é isso?